Se você tá buscando a vaga ideal de emprego, você tá no lugar certo. Eu sou a Gabi do Na Prática e esse é mais um vídeo de vagas do nosso canal. Todo mês a gente lança uma curadoria com as melhores oportunidades de vagas de trainee e estágio do mercado. Hoje a gente trouxe algumas vagas no setor da saúde, tecnologia, cosméticos e muito mais. E temos vaga exclusiva de trainee pra mulheres, então vem comigo pra saber mais. A gente vai começar o vídeo de hoje com uma vaga num dos maiores grupos de cosméticos do Brasil. O Grupo Boticário tá com inscrições abertas pra vagas de trainee e estágio desse ano. São três modelos de trabalho que vão depender da vaga que o candidato for alocado. Você pode acabar trabalhando remoto, híbrido ou presencial. O salário é de R$ 8 mil e os benefícios incluem VR, VA, plano de saúde e de impasse. A vaga de estágio conta com um pacote parecido, mas a bolsa é de um pouco mais de R$ 2 mil. E nenhum dos dois programas tem requisito de curso, ou seja, você pode se inscrever independente da sua formação. Pra trainee, você precisa de formação entre janeiro de 2019 e dezembro desse ano de 2023. Já pro estágio, você precisa de previsão de graduação a partir de dezembro de 2024. Você pode se inscrever nos dois programas até 22 de setembro. A nossa próxima oportunidade de estágio é numa empresa de saúde já bem antiga. A Fleury tá com vaga aberta de estágio pro programa de 2023, já com uma boa notícia. Essa oportunidade é 100% remota. Ela dura até dois anos e conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada. Pra participar, você precisa estar cursando bacharelado ou tecnólogo com formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Os benefícios incluem vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica. Por enquanto, a vaga não tem data limite pra você se inscrever. Então, é bom correr e se inscrever logo. E agora, a gente tem uma oportunidade muito especial, que é da própria Fundação Estudar, da qual, na prática, inclusive, faz parte. Se você quer muitas oportunidades de uma vez só, as conferências Mercado Jurídico e Mercado Financeiro são uma oportunidade única. Onde você vai poder conhecer e se apresentar pras melhores empresas e escritórios de cada uma dessas áreas. Na conferência de Mercado Financeiro, por exemplo, já estão confirmados o Itaú, Goldman Sachs e Estone. Pra vocês terem uma ideia, a conferência tem uma taxa de empregabilidade de 300% a mais do que feiras tradicionais. Já na conferência de Mercado Jurídico, você encontra oportunidades de estágio e efetivo. O evento é focado em pessoas universitárias e recém-formadas em direito. No fim da inscrição, pras duas conferências, você recebe um currículo personalizado. Inclusive, com um teste de fit cultural com essas empresas parceiras. Então, corre pra se inscrever pra essa oportunidade, que as inscrições acabam nas próximas semanas. A nossa próxima oportunidade é pra maior empresa de saúde da América Latina. A Redditor abriu inscrições pro seu programa de trainee, que busca formar os seus futuros líderes nessa área. E um ponto positivo é que eles aceitam candidaturas de qualquer curso de graduação. O programa dura nove meses e tá contratando por todo o país. Quem passar como trainee vai ter uma mentoria com líderes da empresa e uma trilha de formação acelerada. Pra se inscrever, você precisa de uma formação entre agosto de 2019 e dezembro desse ano de 2023. Você também precisa de disponibilidade pra viagens e mudança. Além de ser considerado um diferencial, ter algum nível de inglês. Os benefícios incluem plano de saúde, odontológico, seguro de vida, descontos em escolas de idiomas e muito mais. É uma vaga muito legal e você tem até o dia 24 de setembro pra completar a sua inscrição. E a nossa última vaga é um programa de trainee exclusivo pra mulheres. A Train Technology está com vagas abertas pra alunas que estão no último semestre ou recém-formadas. O que eles querem é um perfil de líderes com alto potencial e muito engajadas pra aprender e se desenvolver bastante. Esse programa tem 18 meses de duração e promete uma oportunidade única de crescimento individual e profissional. Os únicos requisitos são ter uma formação superior no fim ou completa e ser mulher. E o pacote de benefícios é bem completinho. Eles têm auxílio academia, auxílio farmácia, horário flexível e muito mais. As inscrições vão até 1º de outubro. E com isso a gente vai encerrando mais um vídeo de bolsas aqui do canal. A gente espera de verdade que essa lista, que essa seleção, que essa curadoria te ajude a achar uma oportunidade ideal pra você. Se ficou faltando algum tipo de vaga que você gostaria de ver, algum setor, algo específico, não deixe de comentar aqui embaixo que a gente ama ler os comentários de vocês. Se você gostou também, já aproveita pra curtir o vídeo, pra compartilhar com aquele amigo, que isso ajuda muito a gente ir ativar o sininho aqui no canal também, pra você ficar ligado nas oportunidades que a gente posta todo mês. Além disso, pra dar um up no seu desenvolvimento, você que provavelmente deve estar começando a sua carreira ou buscando alguma oportunidade, buscando uma recolocação, a gente também recomenda fortemente a Escola de Liderança. A escola também é uma iniciativa da Fundação Estudar e tem todas as ferramentas necessárias pra você se desenvolver e tanto conseguir a sua primeira oportunidade, quanto crescer dentro do trabalho que você já tá. A gente vai deixar o link da escola aqui embaixo, corre lá e se inscreve também. Muito obrigada, gente! A gente se vê no mês que vem. Beijo! 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 Beijo!